Legendado por Paulo Montenegro Depois de analisarmos o Redmi Note 10, temos em mãos o Note 10S, uma versão bastante parecida que traz pequenas mudanças como a troca do hardware da Qualcomm pelo da MediaTek, o aumento da resolução da câmera principal e o ganho de RAM para ajudar no multitarefas. Será que vale pagar a mais por ele apenas por estes pequenos incrementos? É o que nós vamos descobrir agora. Por fora, é difícil diferenciar o Redmi Note 10S do Note 10 tradicional. Eles são do mesmo tamanho e compartilham o mesmo design. Os dois modelos podem ser encontrados nas cores branca ou cinza. A diferença está no tom de verde exclusivo para o Note 10 e este azul degradê para o Note 10S. A parte superior tem um tom prata que vai mudando para um azul escuro na ponta, com acabamento fosso que dá elegância. O que muda no Note 10S para o Note 10 Pro é que o mais barato perde a traseira de vidro com proteção Gorilla Glass e traz uma peça de plástico mais simples. As laterais também são de plástico e possuem pintura metálica para passar a sensação de um acabamento em metal. O bom é que a Xiaomi não cortou a certificação IP53, o que garante resistência contra respingos e poeira. As bordas do Note 10S são finas, com a parte inferior sendo um pouco mais larga. O conjunto de câmeras na traseira é igual aos demais da linha. O bloco de vidro maior abriga o flash em LED, enquanto a peça menor tem quatro câmeras com a principal se destacando pelo aro cromado. O leitor biométrico fica no botão de energia na lateral direita. Você pode configurar para que ele leia sua digital apenas quando o botão for pressionado ou ao apenas encostar o dedo no sensor, o que torna o processo de desbloqueio mais ágil. As partes superior e inferior do aparelho tem design plano e acabamento fosco diferente e das laterais com pintura brilhante. No topo você encontrará o emissor de infravermelho para transformar em controle remoto universal, uma saída de som e um microfone. Na parte inferior há outro alto-falante, entrada USB-C, porta P2 para o fone de ouvido e um segundo microfone. Do lado esquerdo há a gaveta para dois chips e um cartão micro SD. Em termos de tecnologia só ficou faltando NFC no Redmi Note 10S. A tela de 6,43 polegadas traz resolução Full HD+, painel AMOLED e taxa de 60 Hz. É uma pena que a Xiaomi não tenha investido em painel de 90 Hz para diferenciar o Note 10S do Note 10 mais básico. Pelo menos o nível de brilho é alto, as cores são vibrantes e o contraste é excelente com o amplo ângulo de visão. A calibração de cores padrão está melhor do que normalmente vemos em celulares da Xiaomi, mas seria interessante ver suporte a HDR para aproveitar ao máximo conteúdos de serviços de streaming. Isso faz com que o Redmi Note 10S seja um aparelho básico para consumo multimídia. O lado positivo fica para o som estéreo – a potência é boa e a qualidade está dentro da categoria. Faltam um pouco mais de graves e os médios ficam bastante apagados, mas como ainda é comum ver celulares com som mono nessa faixa de preço, não há muito o que reclamar. A saída P2 tem suporte a áudio sem compressão e pode tirar proveito de aplicativos mais avançados de música. O Redmi Note 10 vem com chip Snapdragon 678 e não empolgou em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. Este Note 10S com Mediatek Helio G95 foi melhor, mas também o fato de ter 2 GB a mais de RAM ajudou a não ficar matando todos os aplicativos em segundo plano. O mais curioso é que ele se saiu melhor do que o Redmi Note 10 Pro Max. Em benchmarks ficou no mesmo patamar do Note 10 Pro e superou com folga o Note 10 e o Redmi Note 9S. Porém, no AnTuTu a diferença de pontuação entre gerações foi de apenas 10%, o que pode ser decepcionante para quem está pensando em fazer o upgrade para o novo. E em jogos? PUBG rodou em HDR no Ultra com boa fluidez, assim como Asphalt 9 e COD Mobile na qualidade alta. Cover Fire, Mortal Kombat e Mario Kart entregaram média de 60 FPS. O Note 10S tem o mesmo tamanho de bateria do Note 10, mas o hardware da Mediatek acabou consumindo mais energia e o rendimento foi quase 15% menor. Ainda assim, o Note 10S consegue entregar autonomia para o dia inteiro e sobra um pouco de carga para o dia seguinte. Em uso mais leve será possível até ter bateria para dois dias. O tempo de recarga foi um belo avanço comparado ao antecessor e demora pouco mais de uma hora para ter a bateria completamente cheia. Com uma carga de 15 minutos é possível ter um terço da bateria para usar e com 30 minutos já terá mais da metade da carga, sendo suficiente para quase um dia inteiro de uso. O Redmi Note 10S está com Android 11 MIUI 12.5 com pacote de segurança recente. Os recursos são os mesmos dos demais da linha e, por padrão, vem com um antigo painel de notificações, mas você pode mudar para o novo nas configurações e deixar no estilo do iOS. É possível escolher o padrão de notificações do próprio Android ou da MIUI. A tela de recentes também pode ser customizada para exibir a lista de aplicativos na vertical ou na horizontal. Há modo escuro para tirar proveito da tela AMOLED e economizar bateria, assim como os temas usuais para a customização da interface. A MIUI flui bem mas não chega a ser tão ágil quanto o Note 10 Pro Max – claro que a tela de 60 Hz acaba limitando as animações, mas a boa notícia é que o Note 10S não apresenta engasgos frequentes e mostra uma boa evolução comparado ao antecessor. Outra diferença entre o Note 10 e o Note 10S está nas câmeras. O mais caro vem com sensor de 64 MP contra 48 MP do mais básico. O restante do conjunto é igual e isso inclui uma câmera ultra-wide de 8 MP e uma macro e de desfoque com 2 MP cada. As fotos registradas com a principal não são das mais detalhadas para um sensor de 64 MP, mas as cores, o contraste e o alcance dinâmico estão condizentes com a categoria do aparelho. Em locais escuros já temos uma queda considerável na qualidade das fotos e fica ainda pior quando o modo noturno é ativado. É raro ver um celular em que este modo atrapalha ao invés de ajudar. A ultra-wide é capaz de registrar boas fotos, mas ela nem sempre entrega as mesmas cores e o balanço de branco da principal. Às vezes as fotos saem mais escuras e outras vezes mais claras. Em locais escuros esta câmera fica bastante limitada, mas isto já é comum em intermediários. Há atalho de duas vezes no aplicativo mas o zoom é apenas digital e compromete bastante a nitidez, muito mais do que vimos nos demais da linha Redmi Note 10. A câmera macro registra fotos medíocres e não há foco automático como temos no Note 10 Pro. A de desfoque gera um efeito artificial e bastante agressivo, com falhas constantes. A frontal registra boas selfies de dia sem esconder detalhes da pele e acertando nas cores e contraste. O modo retrato funciona melhor com esta câmera e faz um desfoque menos artificial. Em locais escuros já se perde um pouco da nitidez mas ainda temos selfie dentro do esperado para a categoria. O Note 10S é capaz de gravar em 4K a 30 fps ou Full HD a 60 fps mas ambos sem estabilização de imagem. Para fazer uso da estabilização eletrônica será preciso ficar limitado a Full HD a 30 fps, qualidade máxima que a ultrawide é capaz de gravar. Ele reduz bem os tremidos mas o foco poderia ser mais ágil. A frontal é capaz de gravar bons vídeos de dia mas a qualidade cai drasticamente à noite, muito mais do que vimos nas fotos. A captura de áudio estéreo não tem um cancelamento de ruído eficiente. O Note 10S fica entre o Note 10 e o Note 10 Pro e com isso surge a dúvida – vale investir nele? É melhor economizar e ir no mais barato ou investir logo no mais caro? O Note 10S foi o mais rápido da família em nosso teste de multitarefas e foi o segundo melhor em bateria, mas decepcionou em câmeras. Comparado ao Redmi Note 9S tivemos um ganho em multimídia com tela e som superiores, desempenho mais ágil, bateria que dura um pouco mais e recarga mais rápida mas sem um avanço na parte fotográfica. O Redmi Note 10S é encontrado por R$ 3.000 no site da Xiaomi Brasil, o que faz o seu custo-benefício ser ruim diante da pequena diferença de preço para o Redmi Note 10 Pro que custa R$ 400 a mais e você leva a tela de 120 Hz, melhores câmeras, NFC e som melhor. O Redmi Note 10 básico sai por R$ 2.000 e entrega quase a mesma experiência, o que acaba compensando muito mais. Realmente será complicado recomendar o Note 10S que parece deslocado dentro da linha da Xiaomi, ainda mais quando há opções bem melhores da Samsung e Motorola. E antes que você fale, ah, mas e o importado? Então, se encontrar o Note 10S por no máximo R$ 1.500 poderá valer a pena já que acima disso encontra opções melhores no mercado nacional e claro que os links para as melhores ofertas estão logo abaixo junto com o link para esta análise completa em texto. E aproveita para comentar o que você está achando da estratégia da Redmi em encher o mercado de modelos com pequenas diferenças entre eles. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.